Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cleiane, eu sou graduada em ciências naturais pela Universidade Federal do Maranhão, campus de Grajaú, e atualmente eu estou no mestrado de biotecnologia na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Bom, e hoje eu estou aqui para pedir a vocês, a todos, professores, alunos, técnicos, a comunidade em geral, pedir apoio à candidatura do nosso professor, professor Jefferson Almeida Rocha, que se candidatou à direção, a diretor desta universidade. E para isso, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vida acadêmica, para ajudar vocês nessa escolha do diretor da universidade de vocês, que é algo muito importante para o crescimento da universidade. Bom, eu conheci o professor Jefferson em 2014, que foi o ano que eu ingressei na universidade, e quando nós entramos na universidade, nós sempre fomos muito incentivados por ele, né, a questão da pesquisa, sempre estar buscando fazer projetos, né, desenvolvimento de projetos, e isso nos incentivou muito, né, tanto é que quando ele chegou aqui na UFMA, o nosso laboratório era vazio, não tinha tantos equipamentos, né, na verdade quase nada. Então, foi através dos projetos encabeçados por ele, que nós conseguimos, né, alguns equipamentos que nos possibilitou já poder fazer alguns experimentos aqui na universidade, né, e através desses projetos, né, que foram dados início por ele, né, em continuidade, foi que nós também conseguimos viagens para fazer experiências que não dá para ser feito aqui, né, estudos que não dá para ser feito aqui, feito em outros estados. Então, pessoal, vocês não vão se arrepender de escolherem o professor Jefferson como diretor da universidade de vocês, porque ele já se mostrou, né, muito prestativo em tudo que ele fez aqui na nossa universidade. Toda a comunidade acadêmica, né, agradece muito a ele por todo o incentivo que ele já deu a todos nós, por todos os projetos, né, que foram aprovados através dele, e isso nos motivou bastante, tanto é que hoje eu já estou no mestrado, e eu agradeço muito a ele, porque foi através dele, né, que nós recebemos esse ensino que não faziam aqui. Então, isso possibilitou muito o crescimento da Universidade Federal do Maranhão Campos de Grajaú, né, porque o nosso campus é um campus pequeno ainda, é um campus do interior, mas que com esses projetos, né, nós conseguimos aí fazer diversos estudos, diversas publicações, e do grupo Cienatec, né, nós já temos diversos alunos que já estão no mestrado, no doutorado, então, nós sempre fomos muito incentivados por ele na questão da pesquisa, né, sempre tá inovando, sempre tá buscando, realizando projetos. Então, eu acredito que a universidade, ela precisa de mais professores assim, né, que estejam aí pra incentivar os alunos a sempre tá buscando, a sempre tá pesquisando, né. Então, gente, eu tô contando essa minha experiência com vocês para que ajude vocês, né, na tomada dessa decisão, que é uma decisão muito importante, né, na escolha do diretor da universidade de vocês. E eu espero contar com o apoio de todos vocês, né, a essa candidatura do professor Jefferson, e contamos com o voto de vocês.